Yes sir meus hoopers, guys getting pop família, fala comigo seus caras de nada, tamo de volta, it's about time, mais um episodiozinho mano, da nossa série, do My Career e do 2K22, da nova geração, já estamos aqui no nosso apartamento, com a nossa 2A Shock Creator, que vocês já conhecem mano, ó, eu tô satisfeito aí mano, com o progresso, com a evolução da nossa build, quem acompanhou a série desde o começo tá ligado, passamos pela de league mano, fomos o primeiro pick do draft, estamos em Detroit família, já estrelamos na real, Tivemos aí uma rodada dupla, contra Chicago, 2 jogos mano, ganhamos um e perdemos o outro, mas se liga, na rotação, ainda somos aí o décimo desse roster, só com 15 minutos por jogo tropa, aí não tem como, mas ó, nos dois primeiros jogos mano, ficamos aí com 16 pontos de média, 3 rebotes, 4 assistências, e na real que a gente jogou 7 minutos de média, não foi nem 15, então é o seguinte, tem muita coisa pra gente resolver, muita coisa pra gente conversar aqui, sobre o futuro da nossa carreira na NBA mano, então vamos soltar aquela introzinha, familiar, you know the vibes, e vamos que vamos pra mais um episódio, do My Career no 2K22, yes sirs, let's get it poppin'. Então vamos que vamos tropa, mano é o seguinte, nosso próximo jogo é contra Trey Young e companhia, fora de casa, em Atlanta, vai ser complicado, e mano, a gente tem bastante coisa pra gente resolver aqui, pra nossa personal brand familiar aqui, a gente já pode aí mano, gravar o nosso first track, ou seja, já vamos gravar no música, o moleque já chegou na NBA e já quer ser estrela, quer fazer música, fashion, mas vamos ao que interessa, vamos para o nosso terceiro jogo, e mano, cheio de treta né em Detroit família, que acompanhou, acho que foi o último episódio, a nossa estreia mano, a gente já aí, mostrou ao público já, deixou bem claro mano, que a gente tá insatisfeito e mano, ter sido a primeira escolha do draft, e tá jogando o solo que tá jogando né mano, ou seja, já chegou aí nos ovos do coach mano, do GM, lembrando né família, estamos no Hall of Fame, troca, estamos no Hall of Fame mano, na D-Liga a gente amassou, botando 30 pontos por jogo praticamente, aqui no NBA o bagulho vai ser diferente mano, vamos lá, off the bench, mas na moral, pelo jeito que a coisa foi feia mano, a treta que deu no último episódio, eu acho até difícil a gente conseguir ficar em Detroit pelo visto mano, os caras ficaram muito pistolas, mas vamos lá mano, simular aqui já, vamos ver quando, 5 minutos só mano, 20x10, marcando o Trae Young, olha mano, dá não mano, esse time aqui família, mas não vou jogar por um lance livre, que eu também já, já dei errando os lances livres aí, importante, vamos lá, pode trocar, destroca, marquei mano, marquei, e já ficou hein, fecha, vamos, já ficou lá atrás, All the way, o Trae Young é muito chato de marcar mano, wide open mano, base to work, vamos, vamos jogar, Tá bom mano, não deu assistência, mas tá bom, o Trae Young também mano, Raca mano, e troca, e ajuda, e rouba a bola mano, porra, Clempado também moleque, Ah, fiquei, vou pegar, Saí nem do chão pra dar um topo pra nossa 20 mano, Vamos chamar uma jogadinha aqui pra gente ver qual, Lá embaixo, Entendi nada essa jogada, opa ficou, Graves, ficou, Ficou, Ficou no screen papai, Mano, ficou wide open, Eu tenho que tacar família, Eu trazendo a bola mano, É muito difícil conseguir ficar wide open mano, Bater esse hollow fan aqui, Não tá fácil mano, Nossa, wide open mano, Tem que ser mais rápido meu bom, Fecha, Não, Não, I'm tripping bro, Ah mano, Olha o Vinic correndo mano, Mas tá marcado também, Trae 3, Tá marcado também moleque, Mano, Os caras compram muito fácil pra cima da gente mano, Não, E o Hebb em, Come diallo, Come diallo, Trapa, Contestadíssimo, Vocês viram o tamanho da barrinha mano, O tamanho da barrinha no hollow fan mano, Ele já cumpriu o banco mano, Really? Que isso professor, Acabamos de meter a bola mano, Vamos pro segundo quarto família, Nossa, 40 e 24 mano, Desandou já, Desandou já família, Não tem como ficar nesse time mano, Amor de Deus mano, Amor de Deus mano, Boa ajuda, Open, Quase 20 pontos mano, Não, não, Eu quero que você só receba a bola, Não é pra você com a bola na mão não, Receive screen mano, Vai, 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 se mexe, Olha no garrafão mano, Isso é money, Yo, Wide open tropa, Que que é isso mano, Ah, é money, Os caras não erram mano, Black hall of fame, Sobe mano, Não dá mano, Money, Money, Vem, 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 Vamo, Vai, 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 Eles não querem chutar a bola mano, 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 Cage, Recebe, Boa bola mano, Boa bola mano, Boa bola mano, Leva a bola mano, Esse time aqui é uma piada mano, Fecha, É acima do Trey Young mano, Nem isso, Clempado Trey Young, Para de forçar, Para de forçar, Tô nem pedindo a bola mano, Isso, Deixa eu ir lá embaixo mano, Pelo amor de Deus, Deixa eu fazer umas bolinhas de três pelo menos, Deixa eu fazer umas bolinhas de três pelo menos, Família, Essa é a única bola que dá pra fazer com seu Hall of Fame mano, Vá pro reto, Porque de resto tem que ser na flor, Tá vindo pra baixo mano, Pra baixo do John Collins, Tá aqui, Fecha, Mano, Ah rapaziada, Cês tão vendo isso mano, Isaiah Stewart mano, Pra cima do Trey Young família, Que passeio mano, Nossa não pega, Pra baixo, Faz gracinha não pai, Olha o placar mano, Por que que cê já deu em mim assim mano? Olha esse time jogando mano, Tem que fazer o nosso pelo menos né mano, Tem que ser troca mano, Troca comigo, Troca comigo, Troca comigo, Troca comigo aqui ó Jackson, Boa bola, Tem um bom rebote, Nossa corrida pro ataque é a coisa mais lerda do mundo mano, Joga aí vai, Calma, calma, Porra essa mano, Que jogada é essa mano, Que jogada é essa mano, Sai, Yes sir, Mais uma familiar, Mano só caí com testado, Eu tenho que tacar mano, Eu tenho que sair tacando várias mano, Vou táo, GD, Mano, Existe um mundo, Ah larguei, Tá bom, tá bom não, 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 não. Botei começar a comprar a bucha Agora pra gravar vídeo Porra Eu nem vi que tava acabando o tempo E ativei o take Mas aquela última bolinha aí, mano Bom que a gente ativou o take Se eu não me engano, quando a gente ativa o take O técnico não tira a gente Ele deixa a gente em quadra Vamos lá, mano Falei, é isso mesmo, mas Não vai dar nem pra uma bola direito Aí já acabou meu take, mano Os caras também demoram um século Pra arremessar, mano, vou te contar, mano Vamos, Kate Vamos, Kate Tá bom, pode levar, mas acalma o jogo Você acalma a bataça do jogo Mais um Vamos tacar tudo A gente vai ter que tacar Por que eu tô com a perra lá, mano? Por quê? Vai ter que tacar Vou pressionar não, cara Troca o Stuart Ai, é foda Mano, agora é que eu me toquei A gente fez 18 pontos no first half Mais uma Agora foi early Não cai o alt, mano Família, só cai o green Só cai o green Mano, leva Mas agora é que eu vou fechar, mano Hey Reverse next six Você sabe a vitória Guardado por Stuart Bogdanovich In the lane Good day Good day Vamos, Kate Cut, vai embora Vamos, Kate Cut, vai embora Why don't pay Green Yes sir, tropa Vamos, vamos Mano, hoje toma, hein? Opa, backcourt Yes sir Vamos, vamos Não me tirar Professor Eu botei o time no jogo pra você E você me tira, mano Pô, ele não vai botar mais a gente agora Tropa What can I say? Mano, se ele me deixa no jogo, mano Tava arriscado a gente encostar mais, mano Mais uma derrota, mas mano Acho que foi o nosso melhor jogo até agora Mano, 23 pontos A menos, conseguimos aí A gente tem que fazer 10 jogos com B+, ou B, B, né? Sei lá Tropa Kenti Perkins Já deu mais uma chicotada na gente, mano Falando aí do drama já que tá rolando no Detroit I don't want no drama, Big Perkins Come on I just want a who? A gente tweetou, né, mano? Que tava insatisfeito Ganhamos mais uma badzinha A gente tem bastante badzinha pra ganhar com essa beauty aqui ainda, família É o seguinte, família Vamos agora pro nosso recording studio A gente já vai poder gravar o nosso primeiro som, mano O molecão tá querendo entrar no mundo da música Como eu falei pra vocês, mano Esse jogo Tem toda uma história paralela na Siri Que é focado aí, mano No nosso business É a nossa personal brand Então a gente pode, mano Seguir aí na carreira de música E na carreira de fashion, família Será que a gente vai realmente poder, assim Escrever a música? Tipo The Versus? I'm good, let's go, bro Vamos lá Hey Hooping in the clouds, wings above owls Eita Ok Tough, e agora? Chef with the wet feet You looking really sloppy You cannot contest me Hey Shoot it from anywhere Pô, muita pressão No games without me If I lay get corner I leave for South Beach É, mais ou menos Difícil, mano Muita pressão, mano Vamos ter que escutar depois Como é que ficou essa bagaça aí, mano A gente tem que, então, falar com o nosso agente agora Sobre aí a nossa estratégia, né, mano De ter usado as redes sociais A mídia Pra, mano Push aí o nosso trade, mano Pra influenciar o nosso trade logo Já estamos chegando E é, família Na real, eu acho que não tem nem mais volta, mano Aquela escolha que a gente fez lá atrás Já ditou aí o nosso destino, mano A gente vai ter que ir atrás do trade agora, mano Então ele tá recomendando aí, mano Pra gente confirmar que a gente não está feliz nessa entrevista Ele arrumou entrevista com um repórter Frank Valentine Então agora a gente tem que continuar jogando os jogos Até o dia dessa entrevista, mano Vamos que vamos Mais uma fora de casa Vamos pra jogo Agora contra o Philadelphia 76ers, família É outro jogo pra gente passar mal também, mano Passar raiva Vamos lá Vamos pra jogo, mano Yes, sir Bora Agora que a gente tá numa streakzinha maneira, mano Uma streakzinha aí maneira Vai subir a bola, hein, família Vamos lá Nosso quarto jogo na NBA Já vou simular já Quero o jogo Pamien Que isso, 14 a 11 só, mano 5 minutinhos de novo É a média, mano Que ele tá botando a gente Não tem jeito, mano Esse início de NBA Vai ser complicado Cade Como é que eu vou lá dentro? Isso aí Vai dar o bem Green Off the games First shot, first spin, família Tudo vai Right open, bro Boa, mano Bom rebote Já fui Já fui, Ben Simmons Hey Vamos Yes, sir Ai Damn Gravado no Drummond, mano Assassinando Calma, Cade Isso Paciência pra organizar o joguinho, meu mano Vai você agora, vai Vou retribuir o spinzinho Faz teu nome Faz teu nome Faz teu nome, moleque André Drummond Paga chute, mano Paga chute, isso Aí não Boa despesa Tá bom Vamos, vamos, vamos Vou levar Um É um É um Desceu o braço Desceu o braço Viu 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 Dessa Fala Vamos lá Green Essa barrinha já é pequena, mano Até ela ainda treme, mano No problema Entra e sai a bola, mano Olha lá, olha lá Sai lá Boa trono Boa trono Olhe, Nick, só mais você Cara, eu nem vi o Eu nem vi o Carismax ali no garrafal, mano Tá muflado no azul Não quero o bloqueio do Grant, mano Não quero o Gordini Já ficou, mano Bora Sim, senhor Bom Que balsa, hein, mano E o dizia, tá balsa, filho Achei que a gente tinha feito só um pure shooter, mano Shock Creator, né Mas, mano Tá dando pro gasto, mano Tá mais fácil bater pra dentro e gravar do que, mano Realmente criar um chute Real, mano Rebote Vamos, o Linnick Pô, eu joguei por cima, mano Eu joguei por cima, família E o Tobias ainda assim, mano Stole that wide open, né, mano Aí sim, moleque Aí sim, moleque Boa bola Tá bom Para, para de forçar Para de forçar Rebote Para de forçar Vou levar, mano Roda a bola, roda a bola Roda a bola Oh, ok, mano Oh, ok, mano Porra, delicinha, mano Gosteira moral Aí complica Mano, boa defesa Não pode apagar o Linnick Que medo do Linnick Marcando o Tobias Harris, mano Fudeu Já era Stewart Stewart Vamos, vamos, vamos Que ele tá no chão Vamos, vamos, vamos Entrando Fecha a mulher Que aí sim E o É só que ele tá o lado Vamos correr aí E o outro lado também Bom, mano Não, mano Oh, Linnick Eu não quero você Tá bom, never mind Vou botar Jogo Yes sir, Linnick Sai de baixo, Embiid Caiu Over the back, mano Vou falar que o take Abaixou muito, né, mano A gente tava quase pra começar A pegar o take E ferrou Dobra Aí já Ai, quando eu dei o passo Isso é Dick Bay, mano Terceira do Embiid, hein, mano Você me tirou já, professor Já me tirou, professor Aí, mano É óbvio que os caras vão virar o jogo, mano Tem demência, mano Mano, mano O Embiid, mano Tem ninguém pra marcar o Embiid aí, mano Vamos, Linnick Mano, você não Carabada Vamos Mano, vou deixar o Benzinho Sózinho lá na linha de três Aí que eu vou ter que marcar Ih, vão jogar no post pra ele, mano Filhote Eu marco, sabe Você bota Você bota Você bota o respect Eu manei Calma Opa, pulou Que delícia Família Lay Mano, como é que ele vai Aquela bandeja, família Aí já é Mano, por que você tá deixando Mano, eles tão deixando os shooters open, mano Tá meio que no sense Ih, não pega rebote Família Pelo andar da carruagem, mano O Embiid tá fazendo o que quer Rebote Vai embora, Gwyn Vai embora, Gwyn Vai embora, Gwyn Família Treze pontinhos Três assistências E um rebote, mano É o que tá dando pra fazer, mano No banco ainda, mano Nossa senhora, família Já era, mano Amauro aqui Korn Tô ralando De 12 pra quase 30, mano Isso existe Good save Stewart lá fora, mano Puxa do céu, mano O time é muito fraco, mano Tá correto O time é muito fraco, mano Só um namorado Tô nem zoando agora Tantar pra ele atacando, hein, família Let's go Obrigado, 2Kzinho Deuses do 2K por me dar um wide Chute Mano Tá bom, tá bom Vou levar Se mexe, time Isso Stewart, vem O que você devolveu pra mim, mano? Olha, ele tá embaixo do garrafão, mano Embaixo da cesta Não tem condições não, mano Olha isso, mano Como, bro? Olha esse olímpico, mano Olha esse olímpico Não quer a bola Não quer a bola Pode abrir, mano Tem, ela marcou tudo ainda, mano Esse pai não vai nem botar mais a gente, mano Nem botou mais a gente Família Esquece Aquilo que eu perguntei lá no começo Pedindo ajuda de vocês Eu não preciso mais de ajuda, não, mano Tô fora de Detroit Pelo menos a gente conseguiu o nosso B Nosso Bzinho 16 pontos, mano Dois negócios, três assistências O que mais eu vou fazer, mano? Esse time no Hall of Fame aqui não dá, não, mano Família O outro ficando por aqui, mano Até o nosso próximo episódio, mano Vamos ver o que nos aguarda Ah, a gente já pode encontrar lá o Valentine, né, mano Vamos lá já Vamos encerrar sim Agora eu vou Agora eu vou botar o pau na mesa Pelo amor de Deus, mano Ah, é aqui já, pro ladinho de casa? Nexada Vamos lá Mano, vou desabafar Quase que um psicólogo aqui É isso, mano Eu quero jogar, mano Não é o, mano Draminha, treta Mano, eu quero jogar, cara Nossa, eles estão perdendo fã pra caramba com isso aí Tá pegando mal pra caramba pra gente, hein, mano Private Não vou abrir, não vou abrir Porque, mano, já perdemos fã Já perdemos corporal Perdeu muito fã com isso aí, mano Família, tá feia a coisa, mano Tá feia a coisa, mano Até o próximo episódio, tropa Vamos ver aí o que nos aguarda, mano E eu espero logo, logo Estar out of Detroit Eu só queria ter ido pra Houston Quem viu o episódio lá do Draft, mano Até o próximo episódio, mano Fiquem com Deus É o bicho E, mano, que drama, hein, mano Tá dando tudo errado pra variar Olha, eu nunca dou sorte com o Mike Rear, mano Nunca Impressionante, mano Fé, fé